Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não sei falar, sai essa coisa Eita, alguém me deu umas porradas aqui Mas é isso pessoal, espero mesmo que vocês gostem Depois de muito tempo estou de volta com esse minigame E claro, sem mais enrolação, vamos nessa Vamos começar Bora lá galera, começou aqui a partida E novamente a minha língua está presa Tá pessoal, então eu vejo que vocês entendam Por que eu estou sendo inocente Pra sempre Ai meu Deus, que lugar é este? Que lugar é este que eu não conheço? Você não é o assassino, é? Você é o assassino? É assim que se fala galera? Pandinha dos inglês, tá pensando o que? Ah não, você é o murder Será que eu consigo trepar aqui É uma trepadeira, não é? Pandinha Starrex Sim, não sei mais nem escrever Eita poxa, esse caps look ali Eu quero subir Opa Gente, se aparecer um assassino aqui Mata tudo Você pode ser um assassino aqui Ah, é esse mapa? Tá atrás de mim Tá atrás de mim Socorro, corre Ai meu Deus Corre, bag Ai meu Deus A pessoa vai me matar só pra ter o gostinho de matar uma panda? Ai Eu tô ouvindo a faca Eu tô ouvindo a faca Meu Deus Meu Deus Eu tô ouvindo a faca Sai por favor Por favor Estão pedindo Não kill me Ai ele fala Ai kill you Ai kill you Ah, tá atrás de mim Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro Não posso pegar O assassino tá atrás Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cadê o xerife? Gente, eu acho que o xerife é esses Simas aqui Cara Eu acho que o xerife é essa pessoa aqui E ela não tá matando Ai, caraca É esse aqui o assassino Gente, quem é o assassino? Não me dá Me devolve Coisa Gente, o assassino tá aqui Quem é o xerife? Por favor, xerife, mate Mate todo mundo Não, todo mundo não Mas o assassino pelo menos Gente, cadê esse assassino? Eu vi alguém matando Ó, tem o scraper ali Vamos, vamos, vamos É meu Sai, menina com a skin da Mooncase É meu É skin da Mooncase, né? É uma menina Qual é o canal da Podia? Podia Procura Podia Gente do céu Sou tão famosa Tenho 56 milhões de inscritos E vocês não me conhecem Como assim? My name is Podia, pai Brincadeira, galera Ai, morri Safadinha desse minion, cara Assassino de pessoas Agora ele assassinou, né? Maldição Eu já sabia que era ele Ele só tava poupando a minha vida Olé Explodiu Vai, xerife Alguém Quem é o xerife? Eu tenho certeza que o xerife é essa pessoa aqui Mas por que ainda não matou essa pessoa? Por que ainda não matou? Não entendi Ah, agora ele andou Ou é a Laís É ele, galera? É ele, o xerife É ele Ai, que legal Ai, que legal Dá pra ver onde é a barreira Eu tenho certeza Vai, cara Mata o... Já era Ai, kill Eu sabia que era ele Toca aqui Que bonitinha Demorou, né? Não, biblioteca não Jedamas Farm Jedamas Farm Jedamas Vai Isso Thanks Thanks Yeah Yeah Thanks Não fica dentro de mim Tá, vou comprar Eu comprei a faquinha, galera Não foi? Tô pobre Tô pobre Tô pobre A padinha na minha frente Ok Oxe Jedamas ganhou Ai, que dia lindo Que maravilhoso Quero ser o murder Murder, murderer Hum Não podemos correr, não é mesmo? Eu vou ser a panda mais... Mais... Escondida de todos os tempos Quem quer ficar perto de mim? Eu sou uma panzinha E não vou matar ninguém Só preciso saber Quem é o xerife, galera E aí eu posso começar A chachinar todo mundo Pega essa chachina Chachina Murder, não mata pode É isso aí Não me mate Please Não mate me I kill not me O que que eu tô falando, galera? Ó, se eu matar Não pode falar que sou eu Hum, vai me seguir Vem cá Eu tenho uma coisa pra lhe mostrar Só porque você me matou Só porque você me matou Eu traí você É a podia Quem disse? Quem disse? Que eu o quê? Tá ficando doida, é? Tá ficando doida? A pessoa fala assim Ok Eu teletransportei? Tem alguém por aqui Calma aí Calma aí, galera Eu tenho que tomar cuidado Com o xerife, né? Porque a pessoa foi Cagoitou-me Caramba O cara me cagoitou Por quê? Porque eu matei Vem cá Cadê? White Olha aqui Olha Opa 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 Eu posso lançar A minha faca Bonitinha Calma aí, galera Estou com medo Do xerife Estou com medo O xerife tá lá fora, certo? Ah Ah O que que foi isso? Alguém explodiu Quantas pessoas tem mesmo? Tem uma bússola pra cá Opa Pera aí O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? Eu sempre acho que a bússola que teletransporta Mas no caso não é O xerife ali Só vem Uh 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 O que que é isso? Gente, gente Eu sou muito assassina, gente Eu tô muito assassina Meu Deus Meu Deus Socorre Deixa eu ver Tem muita gente ainda, meu Tem muita gente Tem muita gente Calma, galera Você quer saber? Eu vou começar A ir pra guerra, ó Tomei adrenalina Tomei adrenalina Vou correr na pessoa Ah, meu Deus A minha faca Ah, meu Deus A adrenalina falhou Gente Xerife é a menina Socorro Olá, xerife Cadê? 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 Só vai Ah, não A minha faca falhou Minha faca falhou Minha faca falhou Eu lancei a faca E ela ficou presa Na árvore E a injustiça Devastante Eu não sei ser assassina Galera Eu sou uma péssima Assassina Pandasticamente Péssima Pandástica Péssima Eternamente Pandástica Pessimamente É A pandinha Que não sabe ser assassina Ai, galera Vamos dar um coração Pode matar A pandinha Oxi, gente Vocês podem matar A pandinha Para com isso De Sorry Tem que matar Tem que matar A pandinha A pandinha também é assassina Quando eu vejo vocês Eu Gente O que foi isso? Eu pensava que estava Em Alagoinha Mas na verdade Eu não estava Em Alagoinha Eu estava Eu estava Na pior Oi Vou para uma casa Tem que tomar muito cuidado Com o assassino Porque se ele estiver Por aqui Isso Oh Está atirando em mim Ah Sério Que eu fui morta Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri por quem? Ah, assassina Ué, buguei Pensei que eu tinha pegado fogo Eu não sabia que era capaz de morrer Podia Gooner Ah Foi o Gooner Que me matou Ah Brincadeira Sem graça Galera Só de raivas Eu vou mudar de server Porque o Gooner Me matou E eu dei rage Ok Depois da Da trairagem Do Gooner Para matar uma pessoa Que era inocente Estamos aqui No mapa de neve E eu sou inocente Estou correndo Por quê? Vou achar que eu sou assassina E já estou correndo Olha só Ah, esse mapa é horrível Esse mapa me buga muito Sério Eu estou correndo Tipo Agora dá para me correr Do assassino Assim Magnífico Baby Uhum Uhum Matou Uhum Oh louco Oh louco Oh louco Vamos lá Eu tenho que ficar de olho Aqui galera Porque é o seguinte Porque Porque Por que está tudo Mandando o kit Qual é o problema Qual é o problema Oh você é o Gooner Posso ficar perto de você Posso ficar perto de você Mata ele Mata Mata Ah Não 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 Miserável Você será vingado Eternamente Depois da morte Você será vingado Eu estarei lá Puxando o seu pé Quando você for dormir Eu estarei lá Mas pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Essas foram umas partidas Meio zoadas Né Porque Pondinha Ela não sabe jogar Galera Não sei jogar Mas eu tento Isso é o que importa Às vezes o importante É tentar E eu tento Né Mas pessoal Espero que É o que Espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe um like Isso é muito importante No vídeo E faz com que eu Fique folgada Para trazer mais e mais Desse minigame Para vocês E se vocês curtem E quer que subisse Uma série Galera Uma série Deixe o seu like No vídeo Que eu vou estar dando uma olhada Ou para você Que assistiu o vídeo Obrigado também As pessoas que participaram Que deixaram todo O carinho E é isso pessoal Deixe um comentário Que em breve Estarei respondendo Um beijo Um abraço E até mais Tchau Tchau E morreu Tchau 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 Tchau